Olá, vamos à nossa meditação de hoje. O tema é Todo Lugar, baseado no texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Abra sua Bíblia neste texto. Josué 1, de 1 a 9. O versículo 3 diz assim, A terra prometida é terra onde há vida, é terra de leite e mel, é terra com ar de céu, lugar de bênção, fartura, de flores, pomar, de verdura, de romeiras, de figueiras, oliveiras e tamareiras. Terra de fontes e vales, montanhas, rios e campos, terra fértil, abençoada, produtiva, preparada. Terra que mostra ao Senhor seus tesouros, grande amor, simboliza a comunhão com o Senhor no coração. Há gigantes, inimigos, mas vencidos já estão, agora é só caminhar, de armadura, com bandeira, marche, é terra de primeira e se aposse, frutifique, semeie, regue, se aplique, em cuidado que Deus te deu. Deus prometeu dar a Abraão, Isaac, Jacó e a descendência deles, a terra de Canaã. Era, nas palavras do próprio Deus, a terra que manava leite e mel. Era a terra onde Abraão peregrinou e Isaac viveu toda a sua existência. Lá, Jacó teve suas mais lindas experiências com o Senhor e ali viveram em tendas. Não possuíram nem um pedaço de terra, a não ser para a sepultura da família. Abraão comprou de Manri a capela de Maquipela, a caverna de Maquipela, onde estão sepultados os patriarcas e suas respectivas esposas. E Jacó deu a seu filho José um pedaço de terra comprado de amor em Siquém, onde os israelitas sepultaram seus ossos após a conquista de Canaã por Josué. A promessa fura feita. A terra era boa, deveria ser conquistada através de passos de fé. O Senhor e a frente do seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos. Apenas Deus pode ganhar a guerra. O que precisamos fazer para alcançarmos suas promessas é crer nele e lhe obedecer a voz. Então, o que você está esperando? Caminhe, conquiste a terra prometida pela fé. Ore pela conversão da sua família, pela mudança dos corações na sua cidade, nação e no mundo inteiro. E desfrute da perfeita comunhão com o Pai. Vamos orar. Pai, Tu nos dás a vida, a saúde, o pão de cada dia, o trigo, o mel que escorre da rocha. Tu és a vida da nossa alma. Tu és o refúgio do nosso coração. Tu és a nossa terra prometida. Desejamos estar contigo e gozar sempre da Tua doce comunhão. Amém. Bem, vamos conquistar a terra prometida. Vamos conquistar cada página das Escrituras. Que tal? Isto mesmo. Cada dia faça a sua devocional. E esta devocional, esta reflexão, como tantas outras, uma para cada dia do ano, estão aqui no nosso livro Dia a Dia. Disponível para você no Amazon. Adquira-o. Assim você estará fazendo missões e crescerá espiritualmente. O Senhor te abençoe.